Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT, você estava em rede nacional e agora está local. Eu sou Vitória Mello e é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Homem é esfaqueado durante briga de trânsito em águas claras. Mulher é assassinada na frente da filha de 10 anos de idade em Ceilândia, Cátia Gomes. Mulher é atropelada enquanto caminhava numa rua do areal. E tem mais, viu? Motorista de aplicativo é vítima de injúria racial no Gama, Guilherme Glória. Hoje é segunda-feira, 6 de fevereiro. O nosso jornal já está no ar. Nós começamos a edição de hoje falando de um caso revoltante. Uma mulher foi assassinada na frente da filha de apenas 10 anos de idade. O principal suspeito é o ex-marido. O crime foi em Ceilândia, na QMP30. E o motivo teria sido um desentendimento por causa de dinheiro. A reportagem é de Bruno Silveira.